salve galerinha dos jogos e programação vamos continuar aqui com o arduino está fazendo um gráfico aqui para o nosso tv out colocar o texto aqui play arduino criar uma função de tipo void chamada desenho a gente vai desenhar o nosso personagem nosso objeto que a gente quiser aí beleza utilizar aqui como exemplo um personagem simples vamos criar a função aqui vai ser um mapa de bits aí né colocar de tipo char para economizar espaço e é que a gente vai fazer o nosso esqueminha de 1 e 0 né pra gente fazer o nosso gráfico onde for um vai aparecer o desenho de for zero vai ficar preto ok só preto e branco né um vai ser branco zero vai ser preto belezinha fazer o desenho aqui rapidinho do nosso objeto né nosso personagem o pessoal fazer em casa não precisa estar fazendo igual né você pode criar os seus próprios personagens os próprios objetos a galerinha gosta de copiar e colar e não desenvolve belezinha agora nós vamos criar dois laços fora aqui né para poder percorrer as linhas e as colunas dos nossos do nosso mapa ele vai estar procurando aí o nas posições e j aonde tem um e aonde tem zero dessa forma a gente pode distribuir o gráfico né distribuir as cores branco e preta então primeiro laço aí o igual a zero e menor que oito e mais mais embaixo vai ser o j né j igual a zero j menor que oito j mais mais estou colocando tudo como char char economiza espaço né char é apenas um byte 8 bits a gente vai fazer um tutorial zinho sobre variáveis aí pessoal fica mais mais por dentro aí mas é bem simples né tem muita muito material é na internet o pessoal está pesquisando aqui a gente vai distribuir utilizando o draw row essa forma a gente vai estar desenhando com quadradinhos bem pequenos a posição y que a primeira no caso do draw row a gente vai utilizar o j ea e o comprimento a gente vai utilizar o i né o tamanho vai ser de um pixel vai ser o i mais um vai ficar bem pequeno e é só ler o mapa né onde o mapa for um vai aparecer o desenho onde for zero vai ficar preto vamos chamar aqui a função no nosso laço principal vamos fazer um teste belezinha nosso personagem pareceu virado né pra isso só inverter aqui ó j e ele vai ficar certinho e fazer um teste aí a joia joia bom se eu quiser aumentar o tamanho do personagem é só adicionar aqui o ivs dois por exemplo né e vezes dois mais o comprimento que agora é 22 pixels vamos testar aí vai ficar um pouquinho mais mais gordo né que mais cheio joia joia e assim por diante eu trocar o personagem aqui copiar e colar um personagem que eu já tinha feito o bonequinho do space invaders o pessoal já fazer qualquer tipo de personagem utilizando esse método aí que é um método bem simples né no caso do arduino aqui que tem pouca memória pouco gráfico um pouquinho rude vai funcionar bem beleza bom agora eu vou modificar a posição do nosso texto colocar ele pra cima o y vai começar em zero né lá lá em cima e a gente vai estar controlando o nosso objeto para isso vou enviar parâmetros dois parâmetros de tipo inteiro ente x e ente y bacaninha fazer agora tudo por parâmetro para poder economizar memória vou querer que ele apareça na posição 20 por 20 20 x 20 y dentro da função a gente também tem que enviar os parâmetros ente x ente x ente y e aqui dentro da função a gente vai estar distribuindo essa posição junto com os objetos que são criados né então o y mais o j e o x mais o i caso aqui vezes dois e ali e vezes dois mais dois belezinha só isso vamos fazer um teste bacana tá ali o nosso personagem na posição 20 e 20 agora eu vou criar uma variável de novo chamada x vou iniciar com 0 e a gente vai estar fazendo a mesma coisa que a gente fez com o círculo no tutorial passado né vou deixar até um link aqui a gente vai estar movimentando ele pra frente colocando o parâmetro x e adicionando ele adicionando x beleza só que vai aparecer o mesmo probleminha do círculo o nosso personagem vai deixar rastro né a gente tem que estar apagando ele então pra isso nós vamos utilizar o método de estar apagando a tela utilizando tv.fill só enviar o parâmetro 0 que apaga tudo né fica tudo preto vamos fazer um teste joia joia agora nosso personagem tá se movimentando ele tá dando uma pequena falha aqui porque eu coloquei muito tempo de delay né isso aí a gente vai ter que estar controlando belezinha vamos fazer um teste agora com o eixo y fazer com que o y ganhe né vou criar a variável ali em cima e por enquanto é só isso espero que o pessoal tenha gostado aí mais pra frente a gente vai tentar fazer um joguinho o arduino a galera aí tá se divertindo né não ficar só copiando o código fazer da sua própria imaginação até a próxima aí galera valeu tchau tchau